Bem, estamos de volta já agora ao segundo bloco do programa Debate Cândido Mendes e hoje num programa que é atípico porque nós estamos recebendo a figura de duas personalidades internacionais, dois poderíamos dizer que apesar de nós não nos conhecermos há muito tempo, mas temos profunda afinidade e intimidade com as relações que sempre nos uniu. Estamos recebendo aqui a figura do prefeito Joaquim Couto, que vem de Santo Tirso, que há 29 anos atrás esteve em Nova Friburgo iniciando o processo de irmanação com nossa cidade. Ao longo do tempo ficou paralisado e agora ele vem retomando, quando dos 200 anos, vem firmemente com o propósito de, primeiro, prestigiar os nossos 200 anos, mas acima de tudo, de deixar aqui a certeza de que nós vamos avançar nesse processo desse intercâmbio entre as duas cidades, em que possamos, as duas cidades possam aí evoluir no processo de desenvolvimento das afinidades, das intimidades, mas acima de tudo, na construção de cidades melhores. Joaquim Couto, médico, está aqui conosco hoje e também vem na comitiva o seu vice-prefeito, o doutor Alberto Costa, que está conosco hoje aqui. É um prazer recebê-los, com certeza. Doutor Joaquim, agora o presidente da Câmara, Alexandre, ele cedeu espaço para que nós pudéssemos ter um debate que falasse um pouco com relação a Portugal. Quando os suíços chegaram aqui em Nova Friburgo, as pessoas, às vezes, elas não remontam na história que pensam que Friburgo começou a partir dos suíços. Na verdade, já havia todo aqui a presença, através de Dom João, de uma população portuguesa, de uma população de africanos, de uma população de índios e tal, mas essa relação, como é que é vista essa relação de Portugal e Brasil ainda? Como é que o senhor nasceu com relação a isso? Bem, antes de mais, valerá a pena dizer que as relações Portugal-Brasil e o facto de ter uma língua comum e ter um longo período de vida em comum facilita muito o nosso relacionamento e é por isso que os brasileiros e portugueses se consideram irmãos e é por isso que é muito fácil os contactos entre Portugal e Brasil e Brasil e Portugal. Mas a verdade é que o Dom João VI, quando fugiu para o Brasil, à vista das tropas francesas que invadiram Portugal e que trouxe com ele o Dom Pedro, que viria a ser depois o primeiro imperador do Brasil e o Dom Pedro IV de Portugal, é um pormenor. Quem libertou o Santo Tirso das tropas miglistas que eram conservadoras e depois da Guerra Civil foi Dom Pedro. Dom Pedro, quando, depois de muitas andanças, regressou a Portugal e fez o desembarque no Mindelo por volta de 1830 e pouco, não me lembro agora o nome, a data exata, mas por volta de 1834, foi ele, o mesmo Dom Pedro, que libertou o Santo Tirso. Bem, a verdade é que o intercâmbio entre as empresas brasileiras e as empresas portuguesas não tem sido aquilo que é desejável. O Brasil é um país imenso, eu diria que o Brasil é o melhor exemplo da colonização que se fez a nível mundial pelos portugueses, é um país super rico, é um país que tem tudo para dar certo, para se tornar numa superpotência, numa econômica, militar, do mar, enfim, é de facto um daqueles países que no mundo de hoje provavelmente seguirão esse caminho. O tempo dirá, não estaremos cá para ver daqui por 50 anos ou 60 se o Brasil atingiu essa pujança final, mas a verdade é que o Brasil, visto de Portugal, é de facto uma imensidão de território, uma imensidão de riqueza e uma imensidão de potencialidades de toda a natureza. No caso particular das relações intermunicipais, isso também não tem sido tirado partido muito, muitas vezes as relações ficam-se pelo Estado-Estado, Lisboa-Brasília, ou Lisboa-São Paulo, Lisboa-Rio, e o resto depois fica um bocado para trás. Foi por isso, foi por isso, é um pouco por isso e da minha experiência, que eu entendo que deixemos as relações de Estado-Estado para trás e vamos tratar das coisas concretas. Deixar tratar das relações culturais, desportivas e eventualmente de boa vizinhança entre Nova Friburgo e Santo Tirso, ou outros municípios portugueses e outros municípios brasileiros, e então vamos tratar da diplomacia económica, vamos tratar de tirar partido dessa nossa irmanação, chamando empresários de Portugal aqui, instituições, falando com empresários que estão bem aqui de Nova Friburgo, tentando criar aqui uma taxa de força, de tal modo que seja proveitoso para Nova Friburgo e para nós também, porque ninguém é dono da verdade e tudo nós aprendemos com alguma coisa, digamos assim, com as nossas cidades e com as nossas experiências. Ou seja, neste momento a minha grande preocupação é, essencialmente, uma preocupação de natureza empresarial. Fazer com que as duas cidades partilhem experiências e que possam aprender uma com a outra e, neste caso concreto, da diversificação e da saída de um processo do morado, como foi, terá acontecido de Nova Friburgo a partir, digamos assim, da indústria têxtil, pois nós aí podemos, temos muito, temos uma experiência para trás que podemos partilhar e podemos, digamos assim, devolver aos nossos irmãos de Nova Friburgo. Doutor Alberto, é uma satisfação e gosto muito da fala do prefeito Joaquim Couto. Muito objetivo, é o que os portugueses hoje nos ensinam e nos trazem. Essa objetividade, quer dizer, como dizem, veio aqui a, veio festejar, com certeza, mas ele quer levar e vocês querem levar mais do que simplesmente essa proximidade e essas questões de laços culturais. Se podemos, se somos duas potências, Santo Tirso e Nova Friburgo, por que não nos aproximarmos mais e tirarmos mais partido? O que ele diz é o seguinte, temos que avançar profissionalmente nesse diálogo. Não há como se ficar apenas no amadorismo das questões. Não se vem, não se cruza o Atlântico para chegar só aqui e para se ter relações que sejam tão somente relações que não se possam construir pensando no futuro. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Sei que o senhor é um gestor lá na Prefeitura, é um gestor em Portugal e queria saber da sua opinião com relação a toda essa movimentação que o prefeito Joaquim Couto quer fazer aqui com o Nova Friburgo. Antes de mais, queria agradecer o convite para cá estar hoje. É com enorme prazer que aqui me encontro. Naturalmente que é um bocado difícil falar junto do prefeito, sendo ele, conforme penso que todos já tiveram a oportunidade de perceber, quase uma enciclopédia viva. Tem uma experiência de vida fantástica que lhe permite falar desta forma. E eu acho que aqui a grande primeira nota que é preciso deixar é que ele próprio fez questão de se fazer acompanhar do vice-prefeito para dar nota de reforço forte naquilo que é esta estreitar de laços entre Nova Friburgo e também Santo Tirso. Porque é assim que nós queremos que isto seja visto com força e com grande vontade, por um lado. Por outro lado, também num aspecto de visão a médio e a longo prazo, ou seja, num aspecto de continuidade. trazendo ele o vice-prefeito, uma pessoa mais nova, para continuar estes laços e para que se perceba que por onde é que se quer caminhar. Naturalmente que já há muito aqui foi dito pelo prefeito, por si também, mas de facto agora é preciso partir pedra, é preciso ir ao mais concreto. E é preciso perceber aquilo que nos une e quais são as experiências que tanto Santo Tirso como Nova Friburgo têm para poder partilhar. Estou-me a lembrar, por exemplo, do turismo de lazer, o turismo natural, que vocês aqui tratam e muito bem, e que nós estamos a tratar também em Santo Tirso e que estrategicamente também queremos caminhar. É importante que se perceba que é importante que se criem também aqui algumas estruturas e é isso que se pode fazer também com esta relação com Nova Friburgo, que se crie uma estratégia mais geral, mais global. Foi assim que fizemos também no município de Santo Tirso, criámos um plano de marketing territorial que nos apontou os caminhos para onde devíamos caminhar. Há um deles, desses, aqueles que eu aqui disse. A questão da natureza, a questão do desporto, a questão empresarial, através do nosso gabinete de dinamização económica, que já também aqui foi apresentado, que é o Invest, que permite que o estreitado de laços, que é aquilo que pretendemos neste momento com esta irmanação, de estreitado de laços entre empresários. Que os empresários portugueses de Santo Tirso e de Nova Friburgo partilhem as dificuldades, as experiências. Falaram aqui há um bocado do texto. Nós já passamos aqui uma época terrível do texto em Santo Tirso e que tivemos alguns anos para debelar esta dificuldade. Poderá servir de bom exemplo eventualmente, ou pelo menos de partilha de experiências com Nova Friburgo, da mesma forma que vocês noutras áreas, sei lá, nesta área se calhar até mesmo do próprio lazer e desporto até virado para a natureza, que também possamos partilhar. Confesso que nós dois, nestes últimos dias, temos sido muito bem recebidos pelas entidades oficiais de Nova Friburgo, pelo Presidente da Câmara, o Alexandre. Também pelo Country Club, que fez a questão de nos receber muito bem e que nos permitiu, já, desde já, colher aqui alguns bons exemplos de pequenas práticas, pequeninas coisas que são bons exemplos. Deixe-me dizer duas ou três coisas que são importantes neste momento, que é, isto não dá frutos a curto prazo. A curtíssimo prazo. Tem de haver, obviamente, socialmente e politicamente, estabilidade política, orientações de médio e longo prazo. Porventura um pacto social, político, entre as forças políticas principais, para se ver muito para além de dois ou três anos, porque estamos a falar de investimento na educação, investimento de diversificar, investimento no turismo de natureza, no turismo de montanha, estamos a falar de várias coisas que permitiram o desenvolvimento sustentável. Ora, se nós políticos pensarmos para amanhã, o amanhã está sempre a começar, estamos sempre a recomeçar e não saímos do sítio. É preciso pensar a médio e longo prazo, fazer um plano para dez anos, no mínimo. Criar aqui um grupo de trabalho, se calhar conjunto. Ou seja, foi o que nós fizemos. Uma das grandes deficiências, isso a gente pode dizer, no nosso país, é exatamente isso. Essa impulsividade de querer fazer as coisas muito no imediato. Se faz políticas de governo e não políticas de Estado. Pois é, a verdade é que se olharmos só para o nosso umbigo, desculpa a expressão, nunca saímos do sítio. Ou seja, porventura, a nossa principal, digamos assim, situação que promovemos e que deu resultado, um bom resultado, é que nós olhamos para dez anos à frente, com estabilidade política. Santo Justiço tem sido governada sempre pela mesma força política. Tem um plano estratégico que mudam os prefeitos, mas o plano mantém-se. Quem vem a seguir não muda o que está antes. Corrige, reforma. Independente se é do mesmo grupo ou não. Ou seja, a cidade tem como propósito o bem maior. Disse no princípio, nós passamos as instituições e a cidade ficam. Portanto, isso é que é perene, isso é que é constante. Agora, eu ser prefeito hoje, ou vice-prefeito, nós somos efêmeros. Passamos. E portanto, o nosso principal legado que podemos deixar é que demos continuidade, que demos sustentabilidade e que defendemos um programa e uma estratégia e seguímo-la. E é preciso que isso, obviamente, mereça o consenso social, político, nas respectivas cidades. Oi, não, Tóbia. Desculpa, eu interrompi. Não, não, mas fez muito bem. É isso que eu digo. Mas é exatamente isso. É preciso agora criar um grupo de trabalho dos dois municípios que crie aqui uma estratégia, uma estratégia a médio e a longo prazo, que comece a dar frutos. Não podemos ser impulsivos, fazer eventos e coisas ao momento só, porque isso é importante, obviamente, mas é importante que se crie aqui um caminho que se tem que ir percorrendo. E não podemos querer fazer tudo num dia, nem fazer tudo rapidamente. Temos que fazer as coisas com calma, de forma sustentada. Agora, o que eu acho, daquilo que vi durante estes dias, é que há um potencial enorme, quer de um lado, quer do outro, para podermos avançar. E eu penso que, da mesma forma que o prefeito Joaquim Couto, há 29 anos, depositou essa confiança e que aqui esteve daqui por alguns anos, nós estaremos aqui, de certeza absoluta, todos sentados a conversar e a dizer, afinal de contas, valeu a pena. Porque também é importante que se diga que, apesar de haver estratégia, apesar dos lugares estes em efêmeros, mas tudo isto depende de pessoas. E, de facto, eu posso, estou à vontade, porque, enquanto vice-prefeito, isto está um bocadinho à margem, pelo aquilo que vi do prefeito Joaquim Couto, pelo aquilo que vi do presidente Alexandre Cruz, porque são pessoas com vontade, com ganas de mostrar e de enverdar por este caminho, que vai dar resultados de certeza absoluta, porque é de pessoas que se tratam, e de pessoas entusiasmadas, apaixonadas. E vimos aqui a forma como um e outro falaram. Nós somos meros instrumentos, nós gestores que somos, no meu caso, vice-prefeito e outros dos meus colegas também, somos meros instrumentos que, onde ajudar naturalmente e contribuir para que isto aconteça e vai acontecer de forma clara e inequívoca, não tenho a menor dúvida. Olha, eu queria agradecer, nós vamos, o presidente da Câmara vai retornar no outro bloco, estamos terminando agora, mas eu queria fazer um testemunhal aos dois, que a gente, os dois executivos de uma cidade, eu, ao longo da minha vida, eu comecei muito jovem na vida pública e tive um convite de ser secretário-geral aos 27 anos. E quando eu entrei na vida pública, eu pensava exatamente dessa forma, eu pensava que a política, a gente fica, às vezes, um pouco decepcionado na vida pública, porque acha que as pessoas, às vezes, elas trabalham muito no interesse pessoal, no interesse particular, e o público e o coletivo é deixado de lado. Então, eu acho que a mensagem que vocês deixaram aqui agora, acho que é uma mensagem não somente de otimismo, mas é uma mensagem que é, acho que fica como uma reflexão, porque se não houver, acho que não existe outro caminho a ser seguido e principalmente por quê? Porque culturalmente vocês estão muito mais à frente do que nós. Existem episódios que Portugal tem passado, que Europa tem passado e que existe uma cultura de tradição política com relação, da valorização da vida pública, do reconhecimento da vida pública com relação a isso. Mas eu acho que é muito importante. Vocês nos chamam a uma convocação de que ainda há tempo e que é possível e que, acima de tudo, as pessoas de bem, hoje elas precisam estar atentas e sair dos seus quadrados, sair dos seus mundos e se dedicarem mais ao coletivo. Friburgo, como Santo Tirso, só serão cidades melhores na medida em que as pessoas entendam. E uma coisa que eu vi, numa solenidade que o prefeito Joaquim Couto fez lá em Santo Tirso, quando ele lançou o projeto da Casa da Juventude. Quando o senhor fez o projeto da Casa da Juventude, um processo arquitetônico, de um projeto arquitetônico que é um projeto de Europa, inusitado e coisa nesse sentido, onde o senhor estava investindo ali 500 mil euros naquele projeto, em que eu vi um slogan do governo de vocês que diziam as pessoas são a prioridade. São a nossa prioridade. São a nossa prioridade. Isso muito me afina, isso muito me aproxima, porque nós temos que transformar a cidade das coisas nas cidades das pessoas. E isso, com certeza, a gente tem que aplaudir vocês, que vocês estão fazendo lá. E o sucesso não vem por acaso. O sucesso vem com muito trabalho e vem, acima de tudo, com sensibilidade. Nós vamos ao nosso intervalo. Dr. Alberto, muito obrigado. Obrigado. Que o senhor possa estar aqui lá na frente novamente com o Dr. Joaquim Couto, mas que o senhor possa, com certeza, ter um desempenho na vida pública tão exitoso quanto tem sido a vida pública do Dr. Joaquim Couto. Ao lado dele, por certo, vai ser um grande aluno e vai ser possível que o senhor retome um dia a Nova Friburgo numa condição em que a gente possa estar aqui comemorando também o seu crescimento político. Nós vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta já com a presença também do presidente da Câmara, Alexandre Cruz, aqui conosco para o terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes. Até já.